Olá a todos, início da apresentação do trabalho submetido ao 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade de Tito, Ação de Educação em Prevenção de Acidentes em Crianças na Puricultura, Código 141, ator principal Leandra Fernandes Monteiro, com a autoria Felipe Bonfim, Priscila Silva, Maria Laís e Renata Monteiro e Marco Túlio, vinculados à Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Leandra Fernandes Monteiro, sou graduando do 5º semestre de Medicina pela Universidade Federal do Ceará, membro ativo do Projeto Serrinha de Acompanhamento Familiar ProSaf e Projeto de Cuidado Apoiado ao Idoso ProCuida. A prevenção para a prevenção de acidentes infantis é fundamental para o cuidado das crianças, principalmente entre populações com vulnerabilidade social e econômica. Uma vez que os acidentes domésticos entre crianças representam o maior índice de mortalidade infantil, nessa perspectiva, o Projeto de Serrinha de Acompanhamento Familiar ProSaf realiza consultas domiciliares de puricultura com crianças da comunidade da Serrinha, o que proporciona um conhecimento do ambiente no qual a criança está inserida, podendo traçar estratégias palpáveis para prevenir acidentes. O objetivo desse trabalho foi descrever a importância da educação em saúde para a prevenção de acidentes em consultas de puricultura, refere-se à pesquisa descritiva a partir de vivências dos integrantes do Projeto Serrinha de Acompanhamento Familiar. Essas consultas foram realizadas entre 2018 e 2020 na comunidade da Serrinha, voltadas para crianças de 1 a 24 meses. Ressalto-se que a maioria dos acidentes com crianças ocorreu no ambiente doméstico ou no entorno, sendo que 90% desses acidentes poderiam ser evitados por meio de medidas preventivas. Nesse sentido, é imperativo analisar o ambiente familiar em que a criança está inserida durante a puricultura, a fim de orientar a família com estratégias de prevenção de acidentes familiares, de forma a reduzir a ocorrência de traumas na infância. Observe-se que os acidentes são mais prováveis em comunidades vulneráveis, devido às dificuldades com infraestrutura, como telas nas janelas e corrimão nas escadas. Nesse âmbito, evidencia-se a relevância do ensino de medidas tangíveis de prevenção de acidentes para a população em vulnerabilidade. Tendo em vista que a realidade social da família carece de medidas específicas e individualizadas. Conclui-se que o ensino de medidas de prevenção de acidentes infantis é a base dos serviços de atendimento à criança em comunidades carentes e pode reduzir a mortalidade infantil, além de evitar traumas e sequelas físicas e psicológicas. Agradeço a cada um que disponibilizou o tempo para poder assistir essa apresentação. Essa foi a referência que eu usei. Muito obrigada.